Quando Milton fez a teoria da gravitação, ele ficou muito famoso, e então lhe perguntaram, disse até que foi um imperador que fez a pergunta, é verdade que o senhor não considerou Deus na sua teoria? E ele respondeu, não é necessário. Se Newton vivesse hoje, ele iria responder assim, se eu enfiasse Deus na minha explicação, ela seria uma teoria da conspiração. É exatamente isso. As pessoas confundem conspiração com teoria da conspiração. Eu me reúno aqui, secretamente, com cinco pessoas, para tramar roubo, golpe em alguém, sabe-se lá o que for. Isso é conspiração. Teoria da conspiração ou teorias conspiratórias são outras coisas. São a ideia de que uma conspiração é que causou determinada coisa. Só que, se vai um analista bom, acadêmico, fazer análise da tal coisa, ele a explica por relações causais, sem aqueles dados da chamada conspiração. Se Newton enfiasse Deus na gravitação universal, não existiria a gravitação universal. Existiria Deus comandando todo o universo para que os planetas funcionassem nas suas órbitas. Mas Newton não fez uma explicação sobre a origem do universo. Ele fez uma explicação sobre o funcionamento. E o funcionamento, simplesmente, precisaria do que para ocorrer? Precisaria que as órbitas obedecessem uma lei. Ou seja, que os planetas, as estrelas, os corpos celestes, estivessem se atraindo uns aos outros segundo uma regra. Uma regra que se aprende no colégio. E se aprende no colégio exatamente para que as pessoas possam começar a ir se desfazendo de teorias conspiratórias e optando por teorias científicas. Então, se uma força, que depende da massa dos dois e do quadrado da distância entre os dois elementos estiver posta, você garante este ordenamento do universo. Com órbitas elípticas de cometas, planetas, etc. Lei da gravitação universal. Ela se basta e ela explica tudo. Ela não precisa de mais uma força metafísica, como Deus, para regrá-la. Ela se regra. E assim funciona até hoje a ciência. É assim que a ciência moderna trabalha. Ela procura estabelecer relações causais e tirar para fora aqueles elementos que não estão computando nas relações causais. Esses elementos podem existir? Podem. Newton não era ateu. Ele não negou a existência de Deus. O que ele negou foi, para a minha teoria, um elemento externo não é necessário. Então, tenho explicado várias vezes, em vários episódios da nossa república, como se trabalha sem teoria da conspiração. Mas isso é muito difícil de ser entendido para aqueles que não tiveram uma educação no primário, no ginásio, no colégio, uma educação científica com rigor. Às vezes, o professor descuidou. Às vezes, os pais são místicos demais. Às vezes, o próprio estudante não se dedicou. E ele foi perdendo a capacidade de pensar cientificamente. E ele está mais sujeito a engolir líderes partidários que querem conquistá-lo através da utilização do elemento externo, de um Deus, dentro de uma teoria que não precisa desse Deus. Quando eu comecei a trabalhar com o canal para ele se expandir, eu pus na minha cabeça a seguinte coisa. O que mais infelicita as esquerdas? O que mais infelicita as esquerdas é aquilo que infelicita o país todo. O que? O pensamento mágico. O pensamento infantil. O pensamento que não trabalha com relações causais naturais, nem com relações lógicas. Ele trabalha sempre com elementos externos místicos, desnecessários, que não explicam. Não é que eles não existem, eles podem existir, mas eles não podem ser postos na teoria. Porque se eles entram na teoria, eles chamam a necessidade da navalha de Ockham para cortá-los. A gente explica. A gente tenta. Mas a gente sabe que há o quê? Há templos e templos religiosos contra nós. Há partidos e partidos contra nós. Há escola mal feita contra nós. Há as famílias mais retrógradas contra nós. Sempre vai haver aquele imperador que vai chegar para o Newton e dizer Mas por que você não colocou Deus mexendo os planetas? Ao invés dessa esdrúxula e sem consciência a lei da gravitação universal. E Newton olharia para o imperador, ele não sabe o que é a concepção de ciência. É isso, gente. A opção, no fundo, no fundo, é sempre de cada um. Uns podem progredir, outros não podem. Outros foram cortados, coarctados, sedados. Na infância, o cérebro se deteriorou. E o misticismo ganha com facilidade essas pessoas. Assim funciona. E assim não funciona. Eu dei vários exemplos aqui, esses dias. E ontem, assistindo a entrevista do Lula na TVT, Eu vi o uso de teorias da conspiração a dar com pau. E é interessante porque é desnecessário. Elas são completamente desnecessárias na explicação do Lula. Mas é que o Lula, ele próprio, também vem de um meio De pouca escolaridade. E, de certo modo, muitas vezes, ele acaba criando fantasias E ele mesmo acaba acreditando. É interessante eu notar isso. Ontem, por diversas vezes, ele entrou em contradição. Mas ele não percebia que ele estava entrando em contradição Porque ele não foi educado para entender uma contradição. Ele fala uma coisa, fala outra, só que nega aquilo que ele acabou de falar. Mas ele não percebe que ele caiu em contradição. E o interessante é que ele ganha as pessoas Exatamente porque muitas delas pensam contraditoriamente igual a ele. Então, elas se identificam no erro. Ontem, o Juca Kifuri, com muito cuidado, Tentou falar para ele sobre a autocrítica do PT, Que o PT não faz autocrítica. Ele cortou o Juca. E o Juca, claro, é amigo dele. Não vai criar celeuma ali. Mas o Juca tentou. E o Juca fez uma pergunta muito capciosa e muito interessante, Mas com todo cuidado. Que foi o seguinte. O senhor é presidente. O senhor sempre foi um homem tido como conciliador. Um homem que sempre foi conciliador lá no sindicato. Conciliador quando no partido. Conciliador como presidente da república. Não é verdade? O povo falou assim, é verdade. Então, por que que justamente o senhor, Que é um conciliador, Teve tanta, como o senhor diz assim, Tanta perseguição até dos Estados Unidos, Se o senhor foi também justamente um conciliador com o Bush, Muito mais com o Obama, O Lula não conseguiu perceber Que o Kifuri havia enrolado ele. Ele não conseguiu perceber. Ele passou a descrever, a partir dali, Todos os grandes feitos de conciliação que ele obteve. Até chegar ao ponto, Que ele se contradiz completamente. No ápice da explicação dele, Ele disse que até os banqueiros o procuravam. Que ele era uma unanimidade como candidato. E que o Bush, que os Estados Unidos, Estava todo mundo contente com ele internacionalmente, Nacionalmente. Ele mesmo dizia, Eu era uma unanimidade. Em 2014, eu era uma unanimidade. Mas, se ele era essa unanimidade, Se ele era, O homem que todo mundo queria, Que fosse o presidente, Inclusive os banqueiros, Os operários, Todo mundo, ele dizia. Inclusive a Globo, Ele falou que o Roberto Marinho esteve, O João Marinho esteve com ele. E também aprovava a candidatura dele. Que todo mundo procurava. Era certo que ele venceria. E todo mundo estava de acordo com isso. Ninguém estava se opondo. De repente, Entra a Dilma. Ele, na conversa, Culpa a Dilma pela derrocada. Diz que se ele fosse presidente, Aquilo não aconteceria. Mas, a Dilma quis ser. E depois, Ele se esquece que ele falou tudo isso. E aí, ele começa a invocar Elementos, De novo, Exteriores, A situação. Não para perseguir a Dilma ou o PT, Mas para perseguir ele, Lula. Mas, se ele era unanimidade, Por que ele virou perseguido, Menos de um ano depois? Não tem sentido. Não tem sentido. Se ele fez tão bom governo, A ponto de não haver mais luta de classes, Que ele eliminou a luta de classes, Porque todo mundo ficou a favor dele. Só faltou ele dizer isso, Que ele eliminou a luta de classes. Todo mundo ficou a favor dele. E o mais interessante, Depois de toda essa explicação, De ele dizer que ele é o perseguido maior, Mesmo todo mundo tendo ficado a favor dele, Quando ele governou, E ele não explica o porquê, Que de repente ele virou, Né? O malfeitor da nação, E não a Dilma que caiu, Mas ele, Estranhíssimo, Né? Principalmente porque, De fato, De fato, Se alguém tem que reclamar dele, São sindicatos. Os banqueiros não têm. Toda explicação do Bresser, Do Dalbord, E qualquer outro teórico, Inteligente, E que sabe a economia, Mostra que, A política do Lula, Foi uma política liberal, E que favoreceu, O capital, Financeiro. E todo mundo sabe, Que a mesma coisa foi feita, Em relação, Ao internacionalismo. Favoreceu a geopolítica americana, Em tudo. Inclusive, Num novo tratamento do Mercosul. Bem, Ele não explica. Ele lança a mão, Da teoria da conspiração, Ou seja, Ele pega elementos, Fora da cadeia causal, E põe ali. Nada, Nada justifica, Ele pegar uma perseguição, Em cima dele, Dentro da cadeia causal, Que ele vinha montando. Ou seja, De que ele era unanimidade. E ele não percebe, Que ele enfiou um elemento externo, A narrativa dele, Desnecessário, E que atrapalha toda a narrativa. Ele não percebe. E ele continua insistindo, Assistindo, Assistindo naquilo. E chegou uma hora que, O rosto do Kifuri, Ficou decepcionado. Porque o Kifuri gosta muito dele, O Juca Kifuri. E você olhou, O Juca Kifuri estava com a boca caída, Decepcionado, sabe? Do tipo assim, Puxa, É meu amigo, Eu gosto dele, Mas, Né? E o mais estranho disso tudo, Gente, Foi a hora que o Lula, É, Inventou ele dizer, Que precisava de um marco, Regulatório para a imprensa. Porque a Rede Globo, Né? É uma entidade que o perseguia. Mas por quê? Por que que ele, Já que ele era unanimidade, Por dois governos, Por que que ele não aplicou a lei, Em cima da Rede Globo? Ao invés de criar o marco, Regulatório, Que criou uma celema no país todo, Bastava ele aplicar a lei. Qual lei? A mesma lei que existe hoje, Sempre existiu. Qual? A que diz que, Quem tem a concessão de TV, Tem concessão pública. E quem tem concessão pública, Tem que respeitar, As regras da concessão pública. Primeiro, Se ficar provado, Que há uma campanha, Contra a presidência da república, Uma campanha, Se ficar provado isso, Acabou. É só ir lá, E tascar a concessão. Se ficar provado, Se ficar provado, Que a rede, A rede pública, Está realocando, Horários, Para outras pessoas, Acabou. Alugou para a igreja, Catou. Tira do ar. A lei é muito clara, A respeito disso. Então, Tem um marco regulatório, Que é a concessão. Por que não fez? Já que tinha hegemonia, Já que tinha, Tanto prestígio, Já que tinha, Todo mundo na mão, Que queria que ele fosse presidente. Por que não fez? Por que não havia nada disso na época? Isso é uma criação a posteriori, A perseguição da rede Globo. Agora, Vejam só, A história do Deus que existe, Mas não causa. Veja só, Eu estou falando aqui, Que a rede Globo, Não persegue o Lula, Ou que a rede Globo, Não teve papel no impeachment? Meu Deus do céu, Basta ver o horário. Basta você pegar, Todas as planilhas, E ver a quantidade de horas, Dedicada ao impeachment. A quantidade de horas, Dedicada a quem? Ao Dalanhol e o Moro? Então, É claro que a rede Globo, Trabalhou nisso. Mas, Por que? A rede Globo, Trabalhou nisso? Contra o Lula? Não seria melhor, A gente continuar, A cadeia causal, Tentando explicar as coisas, Internamente, Ao invés de pegar, Um ato exterior? Ou seja, De repente, A rede Globo, Fica contrária, Ao Lula, Se ela era tão a favor? Ou se todo mundo, Era a favor? Por que? Não terá sido, Exatamente, Num determinado momento, Que já vinha se configurando, De uma mudança, Possível, Na política econômica? Não seria mais fácil, Pegar este eixo, Que não precisa, De conspiração nenhuma? Qual, Política? A política, Dos juros, Que começou, A fazer água, Começou, A levar o país, Para uma, Uma decadência, No PIB, E a decadência, No PIB, Diminuiu o bolo, Que, Que aconteceu? Aconteceu, Que todo mundo, Começou a brigar, Pelo tamanho menor, Da coisa, Os empresários, Acostumados, Com aquela taxa, De juros, E com aquele lucro, Começaram, A pedir o que? Reforma trabalhista, E reforma, Da previdência, E eles começaram, A achar que, PT, Lula e Dilma, Não iriam fazer isso, Eles optaram, Pela transição, Para um outro governo, Ou seja, Em outras palavras, A doença da vaca, A doença da vaca, A doença holandesa, Criou, Né, Um sistema, De desindustrialização, Que na hora, Que a venda de commodities, Não deu certo, Jogou o PIB para baixo, Jogando o PIB para baixo, O lucro, Dos empresários, Começou a ficar ameaçado, E eles abocanharam o Estado, Diretamente, Através do impeachment, Pondo, Pondo o Temer, E depois, Pondo o Bolsonaro, Pondo nesse sentido, Que põe, Mas tem que batalhar no Congresso, E nem sempre se ganha no Congresso, Se ganhou no Temer, Agora já está mais difícil, Porque as forças de esquerda, Estão se recuperando, Dentro do Congresso, Então, Se você vai por essa explicação econômica e política, Você não precisa lançar mão, De um poder externo, De uma rede globo, Tramando uma coisa, Como se não existisse outros empresários, Como se não existisse as forças econômicas, Como se não existisse essa cadeia causal, Que inclusive dava para o Lula a hegemonia, Inclusive entre os empresários, Ou seja, Você vai lançando mão de elementos, Que se tornam poderosos, E que estão fora da explicação, E isso vira a teoria da conspiração, Isso não elimina o poder da rede globo, Mas isso faz a rede globo ter, Um papel, Na teoria, Que vira o Deus, Na teoria da gravitação, Ela entra, Em vez de ajudar a teoria, Ela atrapalha, Porque ela estraga, As outras construções narrativas, Que são muito mais plausíveis, E que estão baseadas em dados, Tanto é que o Bresser, Nesse livro aqui, A cada frase que ele põe, Ele põe a tabela, Ao lado, Mostrando como que estava evoluindo, O PIB, Como é que estava evoluindo os salários, Como é que estava evoluindo a taxa de juros, Olha, Vocês podem me acusar de tudo, Só não podem me acusar de má vontade com o professor, Porque eu explico, Explico, Explico mil vezes, E aos 62 anos, E tendo estudado, 40 anos, Só na filosofia, Na economia, Na sociologia, Ou seja, Só fazendo isso, Todo dia, A gente aprende um pouquinho, Mas eu sei que, Há aqueles que, Opa, Nem precisa estudar, E sabem tudo, Gente, Esse é mais um vídeo, Para nos ajudar, Esse é mais um vídeo, De instrumento, Para a gente pensar, E eu peço, Que vocês deem o like, Mas também se inscrevam no canal, E passa para frente, E vamos discutindo essas coisas, Vamos conversando, Eu tento responder, Quase todos os e-mails, Que tem questões, Tá, Mas não dá, Para que eu responda, Todos os e-mails, Porque alguns, Não são de questões, São só sugestões, São passar um link, Para mim, Às vezes que eu já vi, E tal, Mas eu leio tudo, Eu tenho a maior atenção, Maior carinho, Para todo mundo no canal, Tá, Mas eu faço isso, Mais no e-mail, Mais no e-mail, Porque quem se dedica, A escrever o e-mail, É porque realmente, Está interessado, Né, Eu tomo mais esse lado, Porque senão, Também aí, Eu não dou conta, Porque o canal, Já está com quase 300 mil, E eu sou sozinho, E muito provavelmente, Pegando essa linha, Que eu pego, Eu ficarei, Sempre sozinho, Junto com vocês, É, Chega a ser engraçado, Né, A gente, É uma, É uma luta, Contra o pensamento mágico, Assim, Titânica, Né, Titânica, Pensamento, Pensamento mágico, Não é, Não é, Bolinho não, Ele pega mesmo, E as lideranças políticas, Né, Elas são como pastores, Né, Elas vêm bicando, Você veja só, Como é o pensamento mágico, Né, Uma moça me escreveu, Deixa eu ver se eu tenho o nome dela aqui, Uma moça me escreveu, Acho que eu não guardei o nome dela aqui, Mas ela, Ela disse, Veja só como é, Como é, Às vezes, Às vezes você está explicando, Com todos os detalhes, E você pensa que a pessoa, Que não tem jeito da pessoa não entender, E ela não entende, Né, Ela, Ela escreveu, Dizendo a seguinte coisa, Né, Um e-mail, Ela falou assim que, Se ela, Ela viu uma explicação minha, Sobre o, Origem galáctica do Moro, Né, E ela foi ver o vídeo, Aí ela falou assim que, O que eu estava falando no vídeo, É que a Europa, É toda inteligente, E nós americanos, Todos bobinhos, Que nós acreditamos em teoria da conspiração, E a Europa não, De onde ela tirou isso, Gente, O que eu falei, Foi simplesmente o seguinte, O desenvolvimento histórico da Europa, Faz os europeus, Criou os europeus, Em revoluções, Em revoluções, Em movimentos, Em movimentos, Então, O povo europeu, Tem uma participação política maior, Até por questão temporal, Né, Olha o tamanho, A idade da Europa, E a idade da América, Né, Então, É, Essa participação da população, Esse engajamento, Nas lutas populares, Dos europeus, É muito grande, Em relação a América, Isso significa que a América não tem luta popular, Pelo amor de Deus, Né, Mas a América, Tem uma, Um, Canais institucionalizados, E o americano gosta muito, De trabalhar dentro desses canais institucionalizados, Ele acredita muito na democracia dele, Então, Ele fica alheio, Ele deixa as coisas funcionarem, E ao ficar alheio, Ele começa a não entender o funcionamento das suas instituições, E isso faz com que ele crie fantasias a respeito do poder, Coisa que o europeu faz menos porque ele participa mais, E ela não entendeu, Ela achou que eu estava falando que os europeus são inteligentes, Os americanos são burros, E nós somos burros, Olha, Eu fico besta, Porque veja, Olha só, Se você perguntar para um europeu, Hoje, Como é que é calculada a taxa, A taxa de câmbio, E a taxa de inflação, No país dele, Em geral, Ele sabe explicar, Por que que ele sabe explicar? Primeiro, Porque ele tem o ensino médio completo, Coisa que o americano também tem, Mas, Por que então que ele sabe explicar? E nem sempre o americano sabe, Por quanto de engajamento, Ele faz parte de algum sindicato, Que discute questões econômicas com ele, Ele vem de uma tradição familiar, De engajamento sindical, Ou de outras paragens, Então, Na casa dele, Discute essas questões, Agora, Pergunta para um brasileiro, Não estou falando brasileiro desescolarizado, Não, Pergunta para um brasileiro, Professor universitário, Se ele sabe, Como é que é composto, O copom, O que que é o copom? Se você perguntar para o professor universitário, Olha, O copom faz a taxa selic, Você vai descobrir, Você vai descobrir, Que há departamentos na universidade, De físicos, Matemáticos, Pedagogos, Que não sabe o que é o copom, Que não sabe quem faz a taxa selic, Que não sabe, Como é que se determina, Juros no Brasil, E isso, Não é, Por falta de escola, O cara está tendo escola, Mas ele não tem engajamento, Ele não tem, Ele não tem um trabalho de sindicato, Ele não conversa isso no bar, Isso não é importante para ele, Ele tem menos participação popular, Nos elementos de decisão do país, O brasileiro, Né, Carece de engajamento, O americano também carece, Por razões diferentes, Nós carecemos de engajamento, Exatamente por uma cultura, Onde Portugal, Onde Portugal, Nos alijou, Alijou o colono, E ainda teve escravidão, O americano, Por outras razões, A democracia passou a funcionar, E ele passou a acreditar nela, O europeu, Não tem nenhuma dessas duas questões, O europeu, Vem de uma luta terrível, De construção do capitalismo, De derrubada das monarquias, De morte dos reis, De movimentos sociais, De revoluções, Criou um outro tipo de relação com o poder, Eu até citei, né, Como que foi decapitado o rei, Para mostrar para a população, Que ele não tinha sangue azul, Como a população, Tomou isso de espanto, Eu citei o fato de nós sermos místicos, Em relação aos nossos governantes, Do pessoal, Pondo bilhetinho dentro do caixão do Vargas, A gente explica, 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 E a pessoa parece não querer entender, E aí você fala, Puxa vida, Não é fácil, Mas não é mesmo, Não é fácil mesmo, Por isso que eu gosto desse trabalho, Porque não é fácil, Mas nós vamos vencer o bolsonarismo, Vamos vencer a deficiência cognitiva programada, E vamos criar dentro da esquerda, Um pensamento mais racional, Mais investigativo, Mais crítico, E é isso que vai dar diferença nesse país, Vocês pensam? Eu acredito nisso, Acredito piamente nisso, Daqui a pouco a gente volta,